O namorado está ali gravando Mas eu reuni, eu morei perto de uma igreja tradicional E eles me convidavam a fazer um festinha de criança, eu tinha 12 anos Eu nunca me sentia incentivado, estimulado em uma igreja tradicional E um dia, minha mãe, ela conhecia a irmã Natalícia Minha irmã Natalícia, uma vez a gente teve que ir lá na casa dela para um tio Ela pregou a palavra de Deus, eu senti aceitar Jesus lá na casa da irmã Natalícia Freire Do Rosário, que hoje dorme no Senhor Era uma cristã da Assembleia de Deus, que faz o Maldemar Queiroz E ela dormiu no Senhor, graças a Deus, salva E minha mãe também está assistindo, me ajudou Porque eu tive um tempo desviado da igreja E minha mãe me trouxe para a presença de Deus De repente você tem um filho que está desviado Não perde as esperanças não Porque Deus é quem faz a obra Estamos começando hoje uma campanha chamada Alclamor agora E um dos sinais que eu quero te dizer Faça essa campanha Eu pus no meu coração essa campanha mais antiga Ela começou quando eu reunia na igreja unida pela fé Essa campanha já ajudou a financiar a obra missionária Famílias receberam cestas básicas Muitas ofertas apareceram E algo que pode ser feito como devia ser feito Graças a Deus gravamos muitas fitas na época CDs, né? E essa é uma campanha abençoada Deus me tocou, né? A fazer essa campanha A campanha Alclamor agora, irmãos Vocês têm aí uma ideia Como o Satanás está furioso Eu tinha uma visão com ele lá na minha casa Ele furioso Acertado em cima da minha cama Olhando pra mim com uma fúria enorme Conforme diz a Bíblia 1 Pedro 5, versículo 8 Eles têm que ter redobro a mão como um leão Se ele se enfurece Quando você faz uma campanha E o motivo É porque você está no propósito Com Deus E Deus começa a se agradar no seu caminho Meus irmãos Eu começo a... Quando Satanás começa a se levantar É quando você está no caminho da bênção Glória a Deus E hoje a mensagem que eu vou ministrar Tem o tema Medo não se omita Essa mensagem que Deus me deu em 2006 E ela vai falar de um dos profetas Pouco conhecidos Pouco pregados Que é o profeta Amós Vamos ficar de pé Em reverência à palavra de Deus No capítulo 5 Versículo 10 Ao 17 De Amós Capítulo 5 de Amós Aliás É Capítulo 5 Versículo 10 Ao 17 Quantos acharam eu digo Amém Vejo que os irmãos ainda não acharam Vou indo irmãos Porque a hora não nos espera Os irmãos quando acharam Vamos ler Versículo 10 diz assim Eles odeiam Os que defendem o justo Perdão irmãos Capítulo 7 Versículo 10 ao 17 De Amós Diz assim Amazias Sacerdote de Betel Mandou falar assim A Jeroboão Rei De Israel Amoz 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 Não Não me venha Escute Escute agora a palavra do Senhor Você está dizendo Não profetize Israel Não despeje As suas palavras Contra a casa de Isaac Pois bem Assim diz o Senhor A sua mulher vai se tornar Prostituta da cidade Seus filhos E suas filhas Vão morrer A golpe de espada E sua terra Será repartida Na corda E você mesmo Irá morrer Em terra estrangeira E Israel Será levado Para o exílio Longe Da sua terra Meus queridos Poderes assentar Meus queridos Eu vejo O livro de Amoz 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 era o profeta Boeio Amoz Amoz Era o profeta Caipira Amoz Era o plantador Cultivador De psicólogos Ou Figueira Brada Amoz Era o nome de Deus Que veio de uma cidade Chamada Tegoa Que era o lugar Onde Era o deserto Praticamente Versículo do Crônicas 20 Versículo 20 Você vê ali Que Deus derrubou Um exército inimigo Aonde ele morava E ele não sabia Que Deus Tinha uma grande chamada Na vida dele O tema da nossa mensagem É medo Não Se omita Amoz Amoz Meus queridos Era um homem Que não tinha curso Em teologia Amoz Era um homem De cultura Coené Ou seja Era um homem simples Era um homem Que Mal sabia ler Era um homem De Deus Ele cria o Senhor E Deus chamou ele Do Reino do Sul Para profetizar O Reino do Norte Nós temos que Amoz Amalúia Livro de Amoz São nove capítulos Ele é dividido Em seis partes Na primeira parte Deus usa Amoz Antes Amoz Ele teve que peregrinar Da sua terra É como se alguém Saísse do Oiafó E fosse o Tui Ou seja Saísse do Rio Grande do Norte E fosse para o Rio Grande do Sul Andassem no longo Do Jumento Nove mil e setecentos quilômetros Você pensa bem Amoz Acostumado Ao clima frio De Judá Melhor dizer Era um clima quente E indo lá para Israel Israel já era um povo Corrumpido Um povo que estava adorando Bezerro de ouro Posto em Betel E em Dram A cultura de Israel Já era uma cultura Formada na idolatria Mas Deus chamou Amoz Para fazer a diferença E Deus chamou A gente também Com toda a certeza Você vai olhar Onde o paganismo romano está Onde a idolatria está E você foi chamado Para fazer a diferença Para pregar Não só na igreja Mas também nas praças Deus não quer Guerreiros Que ficam só no quartel general Vai também ao campo De batalha Você vai ver Que há muitas pessoas Que precisam Da mensagem Que você precisa pregar Aleluia Glória a Deus Você vai dar um abraço A seus irmãos Dos cooperadores de Deus Que eles pregam Nas praças Eles vão até as casas Levam o folheto Pregam a palavra de Deus Você que assiste Ao DVD Ou pela internet Você precisa ser Corajoso Meus irmãos A síndrome do medo Do pânico Tem sido uma coisa forte Nos últimos dias Eu me lembro Da missionária Beth Moore Que é uma mulher americana Que recebe cartas Todos os dias A mesa na casa dela É abavantada de cartas De crentes Que vivem pecando Escondido E confessando Pecado para ela Mandando cartas para ela E Satanás Tem derrubado Um dos crentes Nesses pecados ocultos E eles tem medo De fazer a obra de Deus Porque o diabo Vai envergonhar ele Meus queridos O que é o medo Se formos pegar Uma base Do dicionário De difusão cultural Do livro Na página 359 Diz assim Medo é O excesso Ou o receio Ou a preocupação Com o perigo real Ou aparente Amos não pensou assim Eu não vou para lá Não porque lá Eles vão me matar Eles são idólatos Ele não foi Cobarde como Jonas Amos ele foi Com duas experiências profundas Ele disse Senhor Eu vou Eu vou Senhor Eis-me aqui Usa-me Senhor Todos podem dizer Isso Usa-me Senhor Deus Eles não vão ouvir Não faça isso Argumentos que tem Que usar palavras A Bíblia diz Apocalipse 21 Versículo 8 Mas aos tímidos Em outras palavras Aos covardes Herdarão o reino Aleluia A condenação Meus queridos Muitos crentes Não vão herdar O reino do céu Porque são covardes Porque são medrosos Porque eles tem medo De testemunhar Jesus no seu trabalho Por quê? Porque lá ele é mundano Ele fala Ele mente Ele engana Ele é galanteador De mulheres Gosta de um baralho De uma jogatina E quando ele for pregar Eles vão dizer Mas você Não pode pregar para mim Porque é você Faz as mesmas coisas Que eu Se você quer Andar de cabeça erguida Meu querido Obedece a palavra de Deus E você vai ver Que as pessoas vão ouvir A palavra Amos ele profetizou Na sua primeira parte O seu livro Para oito nações A primeira nação Damasco Segunda nação Filistia Terceira nação Edom Quarta nação Tio Quinta nação Moab Sétima nação Judá E depois Israel Israel Quando eu falo São Maria Sim meus queridos É um homem Que não tinha medo De falar para tribunos Para homens grandes Nós Estamos vivendo uma época Em que poucos pregadores Querem assumir Aqui o altar Como meu irmão falou Para pregar a verdade Hoje em dia Nós temos muitas leis federais Que estão Meus queridos Infelizmente Sugando O suor do pobre Contra as leis Que estão Contra os impostos Que são instituídos Apenas para poder bancar Aqueles que estão lá em Brasília Comendo do nosso suor Amós é um homem pobre É um homem pequeno Ele não é estatista Como Isaías Ele não é um teólogo Como Ezequiel Ele não é um gerenice Ele é um homem do povo Mas era cheio do espírito Busque a Deus Peça a Senhor Me dá um espírito De audacidade Como o Senhor Deu a nós Para que eu possa Meu Deus pregar A tua palavra Com autoridade As nações Pregar com autoridade Aos políticos As autoridades religiosas As autoridades políticas Que eu não tenha medo Deus A voz estava sozinho Não diz a Bíblia Que tinha alguém Aqui junto com ele Não diz a Bíblia Que sua esposa Foi junto com ele Que ele tinha um irmão Um tio Uma tia Uma avó A voz estava ele O jumentinho Ele foi para lá Se não tem ninguém Para ir com você Vai você mesmo Mas não tenha medo De fazer a obra do Senhor A segunda etapa A voz começa a pregar Contra a injustiça social O tema do livro de Amos é Contra a injustiça social Ele começa a pregar Contra os exploradores Contra aqueles que não pagavam Os direitos E cargos Das pessoas Que escravizavam O povo de Deus A voz era um homem Que não tinha medo Ele falava mesmo Aprende os pulmões Muitas pessoas ouviam Ranchiam os dentes E ficavam irritados Hoje em dia nós temos pregadores Que pregam para você Da glória a Deus Pregadores que pregam Para você gostar dele Pregadores que pregam Para você comprar o DVD Ou ceder Ou o livro que ele vende Mas meus queridos Deus está querendo Sentir nelas de Deus Na torre de vigia Para tocar a trombeta Nos últimos dias Para pregar a palavra Como ela quer dizer Pregada Aleluia A terceira parte do livro De Amoz Nós dizemos que Amoz Ele começa a falar Das visões que Deus deu a ele No capítulo 7 Nós vimos essa parte Do livro de Amoz Deus começa a dar visões Qual a primeira visão? Deus dá a visão Irmãos De um lugar Uma roça muito bonita Ervas bonitas Ervas verdes Mas vinha Muitos Vinha uma nuvem Um enxame de gafanhotos Que iria acabar Com tudo aquilo ali E Deus fazia ele entender Que os gafanhotos Representavam a ira de Deus Que cairia sobre toda a terra E iria atingir Jacó Que iria atingir O povo da promessa Que iria atingir A Israel Sim, meus queridos Existem igrejas Que estão pregando Sobre as promessas de Deus Pregando sobre prosperidade Estão pregando sobre Vida no altar Estão pregando sobre Avivamento E estão esquecendo A palavra do crescer Muitas delas crescem Muitas delas são prósperas Muitas delas tem Redes de televisão Muitas delas tem Uma coletiva de igrejas enorme Tem nome na mídia Sites na internet E são igrejas Que vão para o inferno Por quê? Porque não querem Obedecer a palavra de Deus Aleluia Porque são pregadores Que quando pregam Eles querem na verdade Emotivar o público Para que eles comprem O material deles Porque na verdade São pessoas que se preocupam Com o cristianismo emotivo E não com o cristianismo espiritual Porque estão ali na igreja Apenas para sentir Um arrupio no coração Para sentir um calafrio Na espinha Para poder ter uma visão Meus queridos Estamos aqui Porque queremos Ser para o céu Porque queremos Aprender a palavra Porque queremos Nos aproximar Cada vez mais De Deus Amos é um homem Que é um pregador Bem como João Batista Mas diferente de João Batista Ele não era querido Sim meus queridos Eu fico observando Que Amos Se ele vivesse na época Do regime comunista Que o regime comunista Um dos meus professores Abraão de Almeida Um abraço Se você estiver me assistindo Na internet Ele disse Que o regime comunista Era apoiado No ódio E não no amor Nós precisamos Meus queridos Espregar uma palavra Que avale o mundo Uma palavra Que mova Que mova o coração Do homem Porque a palavra De Deus A Bíblia Sagrada Nos diz no capítulo 29 De Jeremias Que não é minha palavra Como um martelo Que desmiu Sabem? O coração do homem Está uma pedra Mas aí fica com a gotinha ali Com a gotinha ali Não Está uma marretada mesmo Deus mandou De uma palavra dura Deus conhece O tempero da carne Deus conhece A dureza da pedra Então vai pela balança De Deus Faz o que Está te mandando Pregadores que existem Para agradar a homens E não podemos ser assim Capítulo 5 Verso 29 De Atos Pedro tomando a palavra Diz assim Importa-nos mais temer a Deus Do que a homens E a nós era assim Ele não era discípulo de profeta Ele não andou com o profeta Elias Nem com Eliseu Ele não era amigo de Isaías Ele era um homem fazendeiro Possivelmente ele era assalariado Por alguns fazendeiros Mas Deus disse Olha deixa tudo isso aí E faz a minha obra Homem de Deus Vive pela fé Ele não tem medo do amanhã Ele não fica pensando Amanhã será que eu vou comer o que? Aonde será que eu vou dormir? O que será que vai acontecer comigo? Deus disse A voz vai A voz entrou em Samaria Não diz a Bíblia Que houve alguns salteadores Que tentaram acabar com ele Não Ele não pensou nisso Ele não olhou distância A voz foi e fez E Deus quer isso na nossa vida Deus quer crente que Deus Ser preguiçoso Para de ficar dentro de casa Só dormindo e engordando Deus quer crente que vêm para a campanha Deus quer crente que riam Daqui a oração Deus quer crente que entregam os folhetos Nas praças Protestando a palavra Que liberta o homem Deus quer crente que o homem Deus quer crente que o homem Jesus quer crente que o homem Que seguiria o colôs Seria perseguição E tem que colocar isso na nossa cabeça Nós temos que parar de pregar o evangelho Do oba oba O evangelho que o camarada Vem igual a Gretchen Estava falando esses dias na internet Vem do jeito que está E eu farei a obra Isso está no livro dela Porque a pessoa vem Mas não pode permanecer como está Ela tem que passar por uma reformulação Aqui é uma olaria Deus é um oleiro E Deus vai pegar Deus vai tirar aquelas cascas nojentas A prostituição Deus vai tirar a idolatria Deus vai tirar a índia O capitalismo Deus vai tirar a luxúria A vaidade Deus vai fazer uma grande obra Vai tirar o homossexualismo E Deus vai tornar o vaso novo Para a honra e luz do Senhor A voz era assim Solitário Vem como o profeta Ligéias Nao e Oséias Homens solitários Profetas de Deus Meus irmãos Normalmente são solitários Às vezes é um tempo Que Deus determina na sua vida E nós não entendemos Nós estamos querendo Como pessoas emotivas Todo mundo é decostão É emotivo Ele gosta de estar perto dos irmãos Está dando glória a Deus Amém Mas tem certas comunidades Que não servem para a gente Eu por exemplo Lá no meu bairro Eu pareço um ET Eu não converso com certas pessoas Por quê? Porque eu sei que é crente Que se parar para conversar com você Vai falar Olha aquela irmãzinha ali A saia dela está curta Olha aquele irmãozinho ali O cabelo dele está grande Olha aquele irmãozinho ali Não para com isso irmão Vamos falar de Jesus É melhor que ele esteja assim Na igreja Do que no mundo Porque Deus vai fazer a obra Ele aqui Ele vai se sentir estimulado A ser como esse irmão aqui Que está com o cabelo cortado Ele é cabeludo? Ele vai dizer É rapaz Eu sou crente Ele vai se sentir sem graça Cabeludo aqui Vai passar na primeira barbearia E vai cortar o cabelo dele A mulher que anda em moral de sorte Se ela quiser estar no círculo da oração Poxa, poxa É tão bonito Essas irmãs do círculo da oração Olha só que cabelo bonito Eu vou parar com isso Eu vou parar de toquear meu cabelo Eu vou me padronizar Mas é assim que Deus faz a obra Não podemos julgar ninguém, irmão Aleluia Amós É a segunda visão Qual é a segunda visão que ele teve? De um fogo tão terrível Que vinha queimando os oceanos Que vinha queimando as ervas Que vinha destruindo os prédios Vinha varrendo os países E ele vem daquilo ali e diz Senhor, para, Senhor Jacó não vai suportar Sim, meus queridos Amós teve uma visão do tempo do fim Amós era um homem de Deus Era um profeta do Senhor Ele, com toda certeza Era menosprezado Pelas pessoas daquela nação Mas ele orava em favor delas Às vezes nós temos ódio dos outros Nós passamos com ódio Perto de certas pessoas Não cumprimentamos elas Não vamos dizer para as igrejas Porque lá nós não vamos se honrar Tudo bem, não vamos lá Mas tem pessoas que tem ódio Quando eles oram por alguém E falam, Jesus Fura os olhos daquela irmã Que só anda de olho em cima de mim Jesus quebra as pernas daquela mulher Que vai para as portas dos outros Falar de mim Jesus deixa surdo aquele homem Cala a boca E vir hoje para cortar a língua na raiz Estamos fazendo oração ao contrário Não vamos parar com isso Nós somos cristãos Devemos pedir a Deus Que transforme aquela vida Que transforme aquela vida Aos Efésios 6 No versículo 12 Porque não temos que combater contra a carne E nem o sangue Mas contra as potestades infernais Nos lugares celestiais Se você ler o Apocalipse 12 No verso 4 Satanás com sua cauda Ali o dragão Ele arrasta Até essa parte das estrelas do céu Que ilustrativamente são os anjos Esses demônios estão aqui Grande parte deles estão aqui Enfermizando a nossa vida Procurando um lugarzinho Um ponto fraco na igreja Para tentar destruir Eu me lembro Que o povo grego Meus irmãos Os gregos no passado Os espartanos Eles quando lutavam Eles tinham uma falange Uma falange É um comando de batalha Eles uniam os escudos Que eram em forma de oito E eles se uniam Aí o que acontece Eles olhavam os inimigos Impressavam eles E daqui a pouco cortavam eles Atacavam eles Fechavam a falange E empurrando eles Até jogavam eles no abismo E isso fala da união deles Se houvesse uma única falha Na falange Descubra toda a muralha de escudos Isso fala que nós Se quisermos ter uma fé única em Cristo A aula da fé dos 6 e 17 Diz assim Levai sobre tudo o escudo da fé Se queremos andar numa mesma fé Devemos estar em união também Para vencermos o tirado E a impiedade É verdade A moça teve uma terceira visão Deus mostrava ele Um prumo e um nível Imagina o pedreiro Ele via Deus em pé Ele viu Jesus em pé Porque lá era Jesus Aí ele falou assim Está vendo essa parede aqui? Vou botar o prumo e o nível Quem é pedreiro aqui? Alguns irmãos é pedreiro? Vou botar o prumo e o nível Se eles não estiverem na minha vontade Eles serão castigados Serão destruídos Aquelas mensagens, irmãos Eram recebidos com tamanha força Eles nunca viram isso O povo do norte Ficou muito tempo Ouvindo lá da inha Quem era o sumo sacerdote da época? Era um homem que possivelmente Nem era um servo de Deus O nome dele A Bíblia mostra aqui Que era Almasias Só busquei um pouco na história Do capítulo 12 Primeiro mês Quando as dez tribos se separaram E foram para o norte Nós vimos Que Jeroboão pensou Se esse povo sair daqui Para entregadismo Lá em Jerusalém Se ele sair daqui E for levar sacrifício lá O rei de lá vai prender eles Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui a minha igreja Só que em vez De eles adorarem a Deus ali Eles colocaram dois bezerros de ouro O mesmo bezerro de ouro Que foi levantado na igreja do 32 Quando eles estavam no deserto Imitando a igreja Hoje imitando o mundo Aí o que acontece? Quando o povo profeta de Deus lá Eles ficam assim Eu nunca ouvi isso Por quê? Porque o sacerdote da igreja Seja um rabino, um padre, um pastor Não importa Ele quando não está Andando na orientação da palavra O povo só vai de mal A igreja vai crescendo A porta larga Mas quando entra um homem de Deus Para falar Deus avala o ambiente Não se imita Não tenha medo Glória a Deus Aí o que acontece? O povo já não estava alertando Foi procurar a macia Aí ele falou o seguinte Olha, eu não estou aguentando esse homem Essa mensagem está Penetrando o nosso coração A gente costuma ir na igreja Para ir na nossa igreja Porque tem gente que fala Sou católico Mas nem vai na igreja Tem gente que fala Eu sou anglicano Ele não conhece nem a igreja de Anglicano Nem os princípios da igreja de Anglicano Eu sou evangélico Aí se você perguntar Onde é que fica o livro do Êxodo? Ele fala Ela deve ficar lá perto de Apocalipse Tem pessoas falsas religiosas Aí o que acontece? Essas mulheres Esses homens Esses comerciantes Que estavam recebendo a palavra de Deus Bem de frente Eles falavam Não estou aguentando esse homem não Tá? Você dá um jeito Aí ele foi falar com o monarca Do lugar Monarca tem um aval Aí chega a autoridade religiosa perto dele Aleluia Amazias Fala assim Ó Vidente Ô profeta Vai viver de profecia Lá onde você mora Rapaz Aqui nós já temos a nossa religião Aqui é o santuário do reino Ele falou bem Não falou o santuário de Deus O santuário do reino Tem igrejas Que são igrejas Fundadas com base Na ideologia do homem A igreja Anglicana Por exemplo Foi uma igreja fundamentada Porque Henrique VIII Se aborreceu com o Papa Porque ele não quis casar ele de novo Porque ele queria casar ele de novo Com a cunhada Aí ele fundou uma igreja Foi uma igreja imperial Tem muitas pessoas que fundam igreja Não pensando em dinheiro Tem pessoas que não fundam igreja Pensando em ganhar o drogado Em ganhar a prostituta Em ganhar o perdido Não Ele está pensando assim Poxa Aquela igreja ali Deu dois mil de dízimos esse mês Aí eu vou Aí o que acontece Chega aqui É Começa a entrar na mesma No mesmo costume daquela igreja Bota os irmãos para dançar Bota os irmãos para cantar Vamos lá Ah, vamos fazer a campanha Do véu da Santa Vó Rosa Vamos fazer a campanha Da fitinha vermelha Quem vai pegar a fitinha? Olha, é setenta reais A fitinha Assim eles ficam Meus queridos Nós temos que tomar muito cuidado Com isso De charlatões nos últimos dias Jesus Cristo falou No capítulo 24 Verso 24 De iguais Servão profético Em São Mateus Lá ele profetiza para Três esferas do mundo humano Primeiro Religião Segundo Política E terceiro O mundo Ecos Que é o mundo natural E para falar do mundo da religião Ele disse assim Que nos últimos dias Apareceriam Falsos profetas E falsos mestres Falsos cristos Que viriam em nome dele Embenariam a muitos E tem ganhado irmãos Já tem o Tom José Jesus de Miranda aí Ele 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 criou uma Uma moda Que tem na Bíblia Cumprimento Para como todo mundo Que segue o movimento 666 Colocar o 666 Na mão direita E os incautos Que não leem a Bíblia Acreditam Que esse sinal É um sinal de prosperidade Não é um sinal da besta não Irmãos Vamos para a palavra Para a gente não falar besteira Como sacerdote amazias Sacerdote amazias Por não ter iluminação espiritual Estava se confrontando Com o homem de Deus Estava discutindo Com o profeta de Deus Ele estava olhando O homem de Deus De cima e embaixo Vendo que ele era Uma pessoa de aparência simples Que ele era um homem Mal vestido Que era um homem Que falava como caipira Era um homem Que não tinha Alta credibilidade Ele fala Você Você é um enviado de Deus Você É Igual nos tempos atuais O camarada Para ser pastor Hoje em dia É que é bom Fazer um curso teológico O seu formato Mas muitas pessoas Vão nisso Você para ser pastor Tem que ser formato Você para ser pastor Você tem que estar ligado A convenção lá do Rio de Janeiro Você para ser pastor Você tem que ter site Na internet Você para ser pastor Você tem que ser um artista Praticamente Já tem pastor Que é praticamente um artista Você vê tudo nele Ele parece um ator de novela Parece um cantor singular Parece um homem do mundo Não parece um cristão E é esses que recebem consideração Muita gente vai para esse tipo de igreja E sabe o que acontece Eles vão para o mundo No final das contas Deus tem levantado Seus amós Nos últimos tempos Homens com coragem Com vontade De pregar a palavra Com audacidade Expulsar o demônio E vencer o nome de Jesus A mulher não baixou a cabeça Não ele ouviu isso Falou Você está me expulsando daqui Olha Eu não sou Filho de profeta Eu não tenho dinastia Porque o povo judeu Se você pegar Algumas passagens bíblicas Como por exemplo Primeiro crônica As notas Vai viram em genealogia Fulano Filho de Bertano Porque é filho de Bertano Já viram isso Pois é Genealogia Eles olhavam isso Né Ele falou Não você pode olhar Não tem genealogia não meu querido Mas eu sou um sábio por Deus Deus não tem que te escolher Você pode ser filho da pior prostituta Do assaltante mais perigoso Você pode ser filho até do mendigo Eu lembro do exemplo do pastor divino Que tem uma igreja lá Em Maringá Um abraço ao pastor divino Se eu estivesse assistindo Ele era mendigo E Deus deu a ele Ministério primaz Ele é bispo primaz Pastor presidente da igreja O homem bem sucedido Deus não tem que levantar um homem Não tem esse negócio de ser filho de pastor De ser filha da irmã distinta De oração A minha mãe graças a Deus É uma mulher abençoada É uma mulher de oração Mas eu também tinha que querer Ser o homem de Deus Porque senão não convém não Filho de peixe é peixinho Filho de crente Às vezes não é crentino Às vezes é crentino Aleluia Nós temos meus queridos Que a voz não se abateu E Deus deu a ele a profecia Olha A sua mulher Vai ser a prostituta do lugar Sua mulher vai sair com tudo Quando é O seu filho vai morrer a espada E você Vai ter seus bens Todos divididos a corda E quer saber o que mais? Você vai morrer em terra alheia Homem que é homem de Deus Não baixa a cabeça Diante do filho do diabo Não Eu quando vendi picolé O filho do diabo Chegou para mim Esse Deus Seu é pobre Você está vendendo picolé Você tem que servir o diabo Porque o diabo é rico Eu falei assim Eu estou olhando para você Não estou vendo riqueza nenhuma E a minha riqueza está no céu Mas quando quiser levantar Ele me levanta Tá bom? Ele era muito baixada E que ele veio para mim é bater Irmãos Não podemos deixar o filho do diabo vencer Não É meu querido Eu estou passando a prova Mas o deserto É a escola do Senhor Palmas para Jesus Muitas pessoas que vão pegar o evangelho aí Meus irmãos Como queira de rede Como muitas igrejas neopentecostais Se você vem para Jesus Você vai prosperar Pode prosperar Mas o que faz o crente não prosperar? O crente não trabalhar Por exemplo Tem crente que Na hora dele trabalhar Ele está orando Entendeu? Tem hora para tudo Tem hora para trabalhar Tem hora para orar Tem hora para ter a sua intimidade Com a sua esposa Com o seu esposo Vocês vão conversar Tem hora para você conversar com seus filhos E na escola Tudo tem tempo Agora o crente só fica na igreja orando Só fica na igreja buscando a Deus Meu irmão Temos várias hemisférias na nossa vida O crente é um ser biológico Ele come, ele bebe, ele dorme Ele vai ao banheiro Fazer suas necessidades O crente é um ser espiritual O crente ora Ele fala com Deus Lê a Bíblia O crente Ele é um ser também sociológico O que é isso? Ele tem que ser pedreiro Bombeiro Alguma coisa Na sociedade Ele tem que ser Não é verdade? Então tem crente Meu irmão Que infelizmente Ele quer ser só um ser espiritual Só quer vir para a igreja Só quer orar Então tudo bem Deus pode prosperar Agora A maioria dos profetas do passado Eles não eram assim Tão bem sucedidos O que quer dizer Que nem sempre Por você ser um cristão Que está obedecendo a palavra de Deus Você vai ter carro doando Você vai ter uma nação Nem sempre Nem sempre Com esse homem de Deus Que mora Uma casa humilde E não deixa de ser um de Deus Não falta nada para ele Mas ele não Vinha ser evangelho triunfalista Como muitos estão pregando por aí Na época de Amoz Muitos estavam comendo Muito melhor Então a Amoz Estava comendo a carne secazinha dele lá Comendo o aipinzinho frito dele Não era grande coisa Mas estava servindo a Deus Estava vencendo Às vezes você Por ser cristão Você passa pela moeda Mas Deus vai te dar vitória A Amoz Teve outra visão E outra visão Que ele viu Foi um monte de De Foi uma cesta de frutos O que isso quer dizer? Pensa bem Na época do verão Você vê uma cesta de manga Uma cesta de cajá Tudo ali Poxa Cesta bonita O que isso quer dizer, Senhor? Deus falou Está chegando o tempo Da condenação de Israel De repente eu estou pregando Para um crente Que está vivendo aí Que está vivendo Uma época difícil Na igreja Onde ele está reunido A igreja dele está Campando Para o lado do pecado E quando ele tem oportunidade Tem gente que vira a cara Tem gente que vai comer pastel Na cantina Tem gente que sai da igreja Para não ouvir O que ele tem para pregar Meu querido Ande no caminho luminoso Porque a justiça divina Verá de se manifestar Sim, meus queridos Ele viu também Para finalizar Não Falta ainda mais uma parte Ele viu um castigo implacável Deus iria trazer destruição Sobre Israel Quando isso cumpriu Na época do rei Jeroboão Segundo Que foi o último rei De Samaria Quando o rei da Síria Tiglá de Pilesé Foi lá e levou ele Se cativeiro Aí Amazias Quando estava sendo Açoitado Quando estava levando Sendo levado em cativeiro Para a terra alheia Se lembrou Das palavras de Amoz Ele falava Meu Deus do céu Era eu que estava errado Eu estava servindo Um Deus estranho Meu Deus A profecia dele estava cumprindo Saiba que os seus inimigos Verão a palavra Que Deus põe na sua boca Se cumprir Um dia eles vão abaixar a cabeça E vão reconhecer realmente Era um profeta de Deus Lá no meu bairro Graças a Deus Algumas profecias se cumpriram As que eu profetizei Uma delas Meus irmãos Foi aqui O seu Álvaro Que tem uma oficina Lá no meu bairro Ele Eu falei Olha Você está vendo Que você hoje Não tem quase prosperidade nenhuma Deus vai prosperar você Sete vezes mais Hoje você vê lá A oficina dele É a melhor do bairro Graças a Deus Algumas profecias se cumpriram Teve uma pessoa Que tomou ódio de mim Eu falei Olha Você vai passar um tempo De angústia na sua vida E aconteceu Essa pessoa viajou para a Bahia A mãe dela sofreu um tombo Ficou aleijada Ela passou por provações Mas ela estava rebelde Sabe Aquilo que Deus entrega 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 Tem um irmão lá no meu bairro Que mataram o traficante lá Era para ela ter entregue Uma profecia Para ele tomar cuidado Que eles estavam armando Para ele Ela não entregou O traficante morreu Naquele dia Deus vai querer o sangue dela Você não pode ter medo De entregar a palavra de Deus É verdade Meu Deus Para finalizar No capítulo 9 Verso 11 É o 15 de Arroz Essa é para enxergar a boca Deus ele repreendeu Mas Deus disse Olha Eu vou renovar o meu povo Eu vou dispersar o meu povo Eles vão se humilhar Vão sofrer Alguns vão morrer Em outras nações Eu vou descansar A minha ira Neles É como a mãe O filho está rebelde Está tirando nota baixa O filho não ouve Fica brincando dentro da igreja A mãe Bate Até descansar a ira nele Bate Bate Deixa ele sem jantar Aí no outro dia O que acontece Ele está todo chochinho Ela vem e abraça Ele Olha o meu filho Dizendo Para o seu bem Mamãe Não quer ver você Um bandido Tá Aí o que acontece O filho entende Você vê que em Israel Muitos deles já peregrinaram Para lá Se você conhece algum israelita Quantos dias Que ele vai morar perto de você Ele vai embora Porque vai cumprir a profecia De Amós capítulo 9 Verso 13 Sim meus queridos Vai plantar eles lá na sua terra Vai plantar eles com vitória De repente você sai da igreja E em Daniel 11 Verso 35 Diz Que alguns russos Terão que cair Para aprender A serem fiéis Tem crente irmão Que ele está na igreja Ele não consegue largar O pecado da cobiça O que acontece Vai cair em prostituição Vai para o mundo Vai comendo as bolas do diabo Vai sofrer E depois vai voltar arrependido E vai dizer Para esse mundo Nunca mais voltarei Israel hoje em dia Meus irmãos Guarda a lei de cima e baixo É bem verdade Que ainda não aceitaram o Cristo Mas eles tem muito cuidado Em guardar a lei de Deus Você vê que Israel 60% do FMI São israelitas São pessoas Que a terra dele A terra de Israel Quando a terra Fica muito tempo Sem cultivar Ela vira areia Através da tecnologia deles Eles fizeram Que aquela areia Virasse uma terra fértil E hoje em dia Tem muitos povares Muitas fazendas Israel tem prosperado A profecia dada por Amós Tem se cumprido Deus tem cumprido A sua palavra Nos últimos dias Sabe é que se você está desviado Deus vai te trazer de volta Você tem promessa Eu não sei como Eu não sei se debaixo do sofrimento Ou eu não sei se numa cadeira de roda Ou eu não sei se você Pelo menos eu Eu voltei debaixo de muito sofrimento Eu demorei muito também Que o mundo Não passe de mentira em engano E hoje Graças a Deus Sou pastor missionário Sirva a Deus Pela missão Lâmpada de Deus Que é uma missão ligada Às assembleias de Deus E estou pregando o evangelho Estou feliz Estou próspero Minha casa Graças a Deus Já está quase pronta Estou testemunhando A vitória de Deus E antes quando eu não servia a Deus Eu não conseguia nem ter dinheiro Irmãos Eu trabalhava todo dia É um testemunho para você Hoje eu trabalho só para Jesus Eu tenho muita coisa Deus tem me dado vitória Glória a Deus Entrega o teu caminho Senhor Não tenha medo De repente você pensa Que você vai passar fome De repente você pensa Que você vai sofrer muito Claro o sofrimento Ele está na vida de todo mundo Na vida do crente Na vida daquele que não é crente Mas a diferença é que Deus Vai com você Ele vale Capítulo 16 Para finalizar São João 16 verso 33 A Bíblia diz assim Digo-vos isso Para que tenhas pazes comigo No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Amém meus queridos Quando recebem a palavra de Deus Hoje digam amém Amém Glória a Deus Aleluia Em nome de Jesus Eu agradeço pela oportunidade Queridos Aleluia Meus queridos Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Eu trouxe aqui Alguns materiais